Vamos seguindo com o nosso programa e a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Corpus Christi deste ano. Durante o trabalho, oito pessoas foram presas, seis delas por tráfico de drogas e outras duas por estarem dirigindo embriagadas. Quem traz esses detalhes sobre a operação é o repórter Henrique Neto. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Feriados prolongados sempre aumentam o número de veículos nas rodovias que cortam a região de Três Lagoas. Devido a essa demanda, as Forças de Segurança, como Polícia Rodoviária Federal, realizam operações que têm o objetivo de fiscalizar, reduzir acidente, coibir crimes. No último feriadão, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu a Operação Corpus Christi. A corporação divulgou o balanço que, de acordo com o chefe da delegacia da PRF de Três Lagoas, Espetor Torres, foi positivo. Foi dentro do esperado. Nós não tivemos nenhum acidente durante a operação, que foi algo inédito que ocorreu aqui durante os feriados. Olha, nós focamos nos pontos de maiores índices de acidente, foi feito levantamento. As viaturas aumentamos o efetivo em alguns dias e mais de 100% o efetivo nos locais onde tinha acidente. E nós conseguimos alcançar o propósito, que era evitar que acidentes ocorressem. E foi alcançada a meta proposta no planejamento aqui da delegacia. Em 2021, mesmo no auge da pandemia, foram registrados três acidentes, sendo um deles com dois feridos e outro que resultou em uma morte. Já neste ano, não foram registrados nenhum acidente nas rodovias federais. Já em relação ao número de teste com o bafômetro, o saldo foi positivo. No ano passado, foram apenas quatro, mas em 2022, foram 367. Duas pessoas foram presas por estarem dirigindo embriagadas. Em relação ao número de flagrante por tráfico de drogas, seis pessoas foram presas e 139 quilos de cocaína apreendidos. De acordo com o delegado-chefe da Polícia Rodoviária Federal, essa alta de flagrantes se deve ao aumento do número de agentes empregados na operação, que em 2021 foram 29 e este ano em 47. Houve várias apreensões, né? Tivemos apreensões de cocaína, apreensões de indivíduos que estavam com mandado de prisão e demos apoio aos usuários, realizado palestras também nesse período. E o objetivo foi alcançado que tivemos um feriado sem mortes, sem acidentes. Infelizmente, quatro pessoas acabaram excedendo na bebida e foram tomadas providências cabíveis em relação a elas, duas delas sendo presas, inclusive. Infelizmente, quatro pessoas acabaram excedendo na bebida e foram tomadas providências cabíveis,